Como avaliar uma FISPIC com eficácia? Você tem essa dúvida? Acompanhe o vídeo aqui. A FISPIC é importante para o reconhecimento de riscos? Sim, é, com certeza. Ela é super importante. Ela é a única saída? Não, de jeito nenhum. Porque para reconhecer riscos, você precisa conhecer de processos. Eu falo muito isso dentro do Método H.O. Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento, porque já formou mais de 1.500 higienistas especialistas no Método H.O. Fácil, que te ajuda a ficar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e se destacar nesse mercado. E detalhe, os profissionais que dominam os agentes químicos ganham pelo menos 50% a mais. E dentro do Método H.O. Fácil, a gente fala desses processos de reconhecimento de riscos, os estudos de processos, aonde obter informações. Mas eu também não deixo de falar de FISPIC. E aqui eu vou te dar que ouro, ouro, é praticamente uma aula que tem dentro do Método H.O. Fácil. Eu vou te dar nesse vídeo curto aqui agora. Que é o quê? Como analisar essas FISPICs. Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei se você sabe, mas dentro das nossas normas regulamentadoras, tem uma NR que estabelece como deve ser feita a FISPIC. Você não sabia disso, não? Não, então presta atenção, o que você deve saber é isso. A partir de agora, você está sabendo que dentro da NR26 existem obrigatoriedades que todo fabricante deve seguir para elaborar uma FISPIC. Uma delas é que toda FISPIC tem que ser feita com base no GHS, que é o Sistema Harmonizado Global. Quase que não sai, é difícil mesmo, né? E a outra é o seguinte, que toda FISPIC tem que ser feita de acordo com a norma técnica atual vigente. E no Brasil a gente tem essa norma técnica? Você não sabia, não? Pois é, agora você está sabendo o que é essa norma. É a NBR ISO 14725 parte 4. Aonde que estabelece lá que a FISPIC tem que ter 16 sessões e por aí vai e que no seu item 2, obrigatoriamente, isso aqui, presta atenção nisso que eu estou te falando aqui, obrigatoriamente o fabricante tem que colocar lá os produtos químicos que oferecem risco com nome comum, número caso e faixa de concentração. Gostou dessa sacada? Então está havendo uma obrigatoriedade aqui, né? Mas e aí, Leandro, como que eu analiso uma FISPIC e como que você me ajuda nessa análise de FISPIC mais assertiva? Vamos lá, vamos fazer isso junto aqui agora. Então eu vou te mostrar uma FISPIC de um produto muito comum que a gente tem no dia a dia aí, que é um Tiner. Primeira coisa, ó, essa FISPIC aqui começou bem, em conformidade com a NBR 14725, parte boa. Então a primeira parte é a identificação do produto, etc. E vem aqui no item 2, identificação de perigos. Isso aqui é muito importante, tem que ter todos os pictogramas de riscos, todos os perigos que esse produto pode ter, tem que ter as frases de risco. E no item 3 dela, presta atenção, o item 3 fala composição e informações sobre ingredientes. Está vendo que aqui tem o nome comum, o número caso é a faixa de concentração, isso aqui tem que estar em toda a FISPIC. Então como que você avalia? Então quando você for usar uma FISPIC, você tem que prestar muita atenção nesse item 2, porque tem os pictogramas de risco. Então é um produto inflamável, é um produto nocivo e que ele pode ser também cancerígeno. Você analisa também as frases de risco, né, que estão aqui, ó, que vão te dar ideia da nocividade do produto, isso é muito importante. E você vai também avaliar com cuidado a parte do item 3. Quais são os produtos químicos com o número caso, a faixa de concentração, igual eu te falei, o fabricante tem que te fornecer isso obrigatoriamente, tá? Não tem como correr não. E você tem que prestar muita atenção também a partir do item 8. Quais são os parâmetros de controle de exposições individual, indicadores biológicos e o item 9 que dá ideias para a gente das propriedades. Para você saber qual que é o ponto de fulgor desse produto, se ele é líquido, sólido e etc. Isso é muito importante para a gente analisar como que esse produto pode se dispersar no ar. Então presta atenção aqui. Isso que eu te falei são algumas dicas importantes. Por que eu estou te falando isso? No item 3, está claro para você que você tem que saber a composição do produto e você tem que avaliar ali para ter a noção se esse produto gera risco ou não. Igual eu já te falei, dentro do método HO fácil existe a PRHO, o inventário de produtos químicos, que te ajuda a entender isso com maior clareza. O item 2 também, que é onde estão as frases de riscos, os pictogramas e tudo mais, também é claro para você porque você tem que avaliar ali. Mas o item 9, que a gente fala de propriedades físicas e químicas, por que ele é importante para um higienista ocupacional? Porque é o seguinte, lá tem as informações que são fundamentais para a gente entender como ocorrem as exposições. Se a gente tem um produto sólido, você tem que analisar, será que aquela tarefa desempenhada por aquele trabalhador, ela gera um risco? Será que a forma que aquele produto é manipulado, utilizado, esse produto vai para o ar e pode gerar uma exposição ocupacional? Por exemplo, um óleo mineral. Se eu utilizo um óleo mineral que eu gotejo ele, ou passo com um pincel em uma superfície à temperatura ambiente, e eu não tenho contato dérmico, será que eu tenho uma exposição via inalatória? Você vai saber que não. Ali a gente tem propriedades fisico-químicas desse produto. Ele é um líquido, temperatura de ebulição muito alta. Então, essas propriedades são importantes. Mas você deve estar se perguntando e a dúvida comum que a gente tem aí, né? Mas, Leandro, nem toda física é como essa que você mostrou. E aí, como é que eu faço? Calma que eu vou te mostrar agora. Olha, eu vou te dar de brinde um script para obtenção de FISP. Esse script, ele é exclusivo dos alunos do método H-O-Fácil ou para as pessoas que participam de algum evento meu. Mas eu estou te dando a oportunidade de você fazer o download desse script em primeira mão. O link está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada como isso aqui pode te ajudar a obter as informações que você precisa para ter essas informações das FISPs para fazer uma boa análise de risco. Então, está aqui o script que você pode fazer o download na descrição desse vídeo. Então, eu passo aqui para você um passo a passo de tudo. Tudo que eu faço e eu ensino para os meus alunos. Então, está aqui. Primeira coisa, você vai ligar para a empresa. Vai explicar para ela que o produto tem que atender as normas regulamentadoras. que ela tem que seguir a NBR 14.725 e vai fazer as ameaças. E nisso, lá dentro desse script, você vai ver que você vai colocar responsabilidade nessa empresa a todo momento de que se ela não fornecer as informações, ela que será responsabilizada caso um trabalhador fique doente. Eu te falo, se você seguir esse script aqui, ele é matador. Você vai obter as informações que você precisa. Está tudo aqui. Na hora que você finaliza a ligação, você vai partir por e-mail. Você vai catalogar tudo que você falou nesse e-mail. E por meio desse e-mail aqui, você vai simplesmente deixar a empresa tremendo nas bases. Você pode ter certeza. Depois que você manda esse e-mail, é batata. É batata. Você vai receber a FISPIC no seu e-mail do jeito que você precisa. Eu te falo, quem segue isso aqui tem mais de 90% de assertividade para obter as informações que ele precisa das FISPICs. E aí? Você gostou desse vídeo? Esse vídeo fez sentido para você? Você agora tem mais clareza e sabe como ter mais segurança na hora de avaliar uma FISPIC? Eu realmente espero que você tenha adquirido um bom conhecimento aqui, que você faça bom uso desses materiais e dessas informações que eu te dei aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no botão inscrever-se que está abaixo desse vídeo. Um botão vermelhinho e ativa o sininho que você recebe em primeira mão todo o conteúdo que a gente produz aqui para te ajudar a encontrar esse caminho, esse passo a passo para ficar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho e transformar sua carreira na higiene ocupacional.